Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao AgroRecord. Desde domingo, hoje, dia 16 de abril de 2023. Olha só o que a gente preparou para você. Balanço aponta ótimos resultados das exportações do agro em Goiás. Destaque para a soja e o milho. O cultivo do trigo avança pelo cerrado. A cultura já está entre as melhores e maiores alternativas para o plantio da safrinha. E ainda, domingo tem receita, né? E hoje tem receita boa, prosa e muita música animada. Gente, ao som da cantora Ashley Lana, ela só tem 15 anos. Já animou, né? Então vem com a gente, porque o AgroRecord começa agora. Agora. E o agronegócio goiano encerrou o ano passado em alta, tanto no faturamento quanto em volume de exportações. Foram mais de 13 milhões de toneladas de soja, milho e aveias exportadas. E a expectativa para esse ano é melhorar ainda mais, gente. Vamos saber mais com o Léo Gonçalves. O Caio é produtor rural na região de Anápolis. Ele trabalha com grãos, cultiva lavouras de milho e soja. Na safra 2022-2023, foram cultivados 200 hectares de milho verão e 120 hectares de milho safrinha. Além de soja, totalizando cerca de 400 hectares nas duas janelas de plantio. Milho está bonito, está muito granado, espiga tão grande, muitos pés com duas espigas boas. Então nós estamos acreditando na produtividade muito boa. Parte dos grãos que o Caio produzir vai para a exportação. Mas o produtor não vai vender tudo agora não. Como o mercado está com grande oferta, o preço diminuiu bastante. Por isso, ele prefere estocar na propriedade mesmo e só vender lá para setembro ou outubro. Período em que o mercado necessita de grãos e o preço vai lá em cima. Quem tem a condição de estocar e segurar mais um pouco, o conselho que eu dou é de dar uma segurada, porque o preço vai reagir. Só que não vai ser agora. Com a produção do agro em alta, tendo bons rendimentos e contribuindo para girar a engrenagem da economia, o produtor fica ainda mais animado. Mas para investir, é preciso analisar o mercado futuro e saber interpretar manobras da economia. Se a gente for entregar pelo preço atual, a diferença é muito grande. Despencou, inclusive a própria soja também despencou de preço. E nós trabalhamos hoje com um custo elevadíssimo. De acordo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Goiás exportou no ano passado mais de 13 milhões de toneladas de soja, milho e aveia. Um volume que surpreendeu e que resultou em 6 bilhões de 800 milhões de dólares em receita obtida com a venda externa. As vendas externas dos grãos goianos geraram 6,8 bilhões em receita para o Estado de Goiás no ano passado e este montante representa 11,7% do faturamento nacional obtido com as exportações de grãos. Vale destacar a representatividade da soja e do milho nas exportações brasileiras desses grãos. O Estado de Goiás participa com 12,8% do valor obtido com os embarques de soja e 7,7% dos embarques de milho tem origem em Goiás. No ano passado, o Complexo Soja foi o produto mais comercializado com outros países pelo agro goiano. Com 7,7 bilhões de dólares de receita, o item representou então 66% de todo o faturamento do setor em negociações externas. O principal cliente do agro goiano foi a China, com 6 bilhões e 200 milhões de dólares em compras. Na segunda posição ficou o Irã, com 420 milhões e 500 mil dólares. Indonésia, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Índia, Países Baixos e Bangladesh fecharam o ranking de 10 maiores compradores. Goiás continua sendo importante na produção de grãos para a exportação. Esse desempenho positivo no mercado internacional só é possível em razão dos bons resultados da safra goiana, que tem sido favorecida pelas condições climáticas aqui do Estado. A Conab estima que a produção de grãos em Goiás na atual temporada 2022-2023 deve crescer 9,8% em relação à temporada anterior e atingir mais de 31 milhões de toneladas. Graças a vários fatores, na verdade. Há o clima, o tempo, que é o grande aliado do produtor, mas a gente sabe que o produtor também tem que ser um aliado do meio ambiente para poder favorecer. E esse ano, realmente, o tempo está ajudando muito a agricultura brasileira. E também a tecnologia, toda a mão de obra empregada no campo, né? Como o Goiás tem crescido na produção de grãos. Isso, o milho, soja, como os pastos estão dando lugar para a agricultura. E a gente vai torcendo para que essa produção cresça mais e mais. Falando em produção, a produção de trigo no Brasil cresce e já tem rendimentos. O grão do trigo plantado no Centro-Oeste é o primeiro a ser colhido na safra. Você vai conhecer agora como os produtores fazem o plantio. Uma das regiões onde o consumo do trigo é maior, seja em pães ou em farinhas, é o Centro-Oeste. Seguindo esse fluxo, a triticultura no Cerrado começou a ganhar espaço em 1980 e entrou no radar dos produtores por conta do potencial de crescimento para um cultivo sustentável e produtivo. Nosso destino foi a região do Padef, em Planaltina. Por aqui, são 270 hectares preparados para receber sementes da cultivar BRS 404, desenvolvida pela Embrapa Cerrados. O trigo a gente planta aqui como uma safrinha. A safrinha que a gente diz é uma safra que vem em seguida a safra principal. Nessa área aqui, por exemplo, a gente plantou soja, foi colhida a soja, a gente preparou o terreno com herbicida para matar o mato que tinha e agora está plantando o trigo. É um plantio que é muito rápido, a gente acabou de colher aqui anteontem, já estamos aqui plantando de novo, quer dizer, o prazo foi mais para poder aplicar o produto e assim, é bem rápido um com o outro. A expectativa é que sejam semeados cerca de 250 mil hectares do cereal. O cultivo tem avançado, principalmente entre produtores que desejam diversificar culturas e diminuir riscos, ou para aproveitar áreas que ficariam em pousio, um tipo de descanso. Sai a soja e entra o trigo safrinha. Aqui no solo, a gente observa os restos da cultura passada, como por exemplo, essa palhada. O principal objetivo é conservar a umidade do solo e também os nutrientes. Durante 90 dias, o produtor vai precisar alinhar essa terra boa com condições climáticas, como por exemplo, noites frias e dias quentes. Segundo os pesquisadores da cultura, o trigo sequeiro é indicado para cultivo em regiões com altitude igual ou acima de 800 metros, exatamente como no Planalto Central. O trigo é cultivado aqui em dois sistemas, como a gente vem falando no sistema sequeiro, após o cultivo da soja, aproveitando o resquício das chuvas de março e abril. E o trigo também pode ser cultivado aqui no sistema irrigado, plantado em maio e colhido em setembro e outubro. Nesse tipo de cultivo irrigado, ele é conduzido principalmente sob pivô central. Então, é um trigo com maior oferta de ambiente, um trigo com maior rendimento. E o trigo sequeiro não. O trigo sequeiro, como ele aproveita somente o restante das chuvas de março e abril, onde ele está suscetível a veranicos, a falta de água. Então, é um trigo com menor potencial produtivo. Então, esse trigo, automaticamente, ele tem que ter um menor custo, devido a esse risco. Então, são as diferenças de cultivo. Então, não existe um trigo alternativo a esse. Existe o trigo safrinha e existe o trigo irrigado. Mas, com uma nova cultura em solo, vem preocupações antigas, as pragas. Por isso, a demanda do mercado agora é pelo desenvolvimento de insumos e tecnologias que evitem a chamada brusone, um fungo que pode prejudicar toda a cadeia produtiva, da semente até o processo final. O maior problema que existe, o maior desafio, é uma doença chamada brusone. É uma doença que não existia no trigo, que apareceu. E quando você tem uma época, uma lavoura muito quente, muito chuvosa, você tem uma condição ideal para o brusone. E o brusone é uma doença difícil de combater. Por isso que eu te falei que já tiveram anos que eu perdi por causa de chuva, é exatamente por causa do brusone. Então, eu acredito que o grande desafio realmente é com a pesquisa. É um desafio de desenvolver o material resistente ao brusone. Não é uma coisa fácil. A gente tem visto aí que o pessoal faz muito tempo que eles estão procurando isso, tentando, pesquisando. Não é uma coisa fácil de se conseguir. Mas eu acredito que vai ser superado isso aí. Ele traz o benefício, então, da quebra do ciclo de pragas e doenças das lavouras, principalmente doenças de solo, como fungos, nematóides. O trigo também traz um importante benefício no controle de plantas daninhas, principalmente plantas resistentes ao glifosato, plantas RR, que vem surgindo naturalmente nas lavouras aqui da região. Segundo a Conab, o montante previsto de importações para esta safra de trigo, que encerra em julho de 2023, passou de 5.800 toneladas para 5.600. Uma leve queda. Além disso, em fevereiro deste ano, o mercado interno esteve pressionado por dois pontos. O excesso de produção devido à safra recorde anterior e a valorização do dólar em relação ao real. Por isso, os produtores seguiam focados na safra de verão e fechados para negociações. A gente tem um moinho de trigo e a gente faz a farinha aqui e vende aqui para o nosso consumidor local. Então, nós estamos produzindo aqui para alimentar a nossa população. A colheita do trigo safrinha é realizada no período seco, entre os meses de junho e julho. E isso garante um produto com excelente qualidade tecnológica de grãos e livre de microtoxinas que costumam afetar lavouras do sul do país em anos de muita chuva na colheita. Já os rendimentos das lavouras têm variado entre 35 e 65 sacas por hectare, em anos de precipitação normal. E as receitas com as vendas têm agradado os produtores e estimulado a ampliação da área cultivada na região. Outro ponto positivo é que o grão produzido na região do Cerrado é o primeiro trigo a ser colhido na safra no Brasil, podendo ser comercializado a preços mais atrativos. Por isso, a torcida está grande para uma safra produtiva em 2023. A expectativa é sempre em torno de 30, 40 sacas. Agora, o trigo passou nos últimos anos um processo de uma valorização grande por causa das questões de guerra, numa região importante do mundo. Agora, cada ano é um ano. A gente planta, assim, é um pouco um tiro na lua. Mas a gente que está aqui no segmento, a gente percebe que existe um incremento na produção de trigo aqui no Cerrado. É, como disse o produtor, cada ano é um ano diferente. Então, o que o produtor faz? Ele observa as oportunidades ali no solo com o tempo. Ano passado, o destaque foi para o girassol, né? Para o cultivo de girassol, justamente por ele se adaptar melhor às condições climáticas. Esse destaque é para o trigo. E o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou os períodos de vazio sanitário da soja para 2023. Esse é um dos assuntos que foram destaques no setor do agronegócio no Brasil essa semana que passou. Vamos acompanhar. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou no último dia 10 a portaria número 781 que estabelece os períodos de vazio sanitário desse ano para a cultura de soja, que deverão ser seguidos pelos estados produtores em todo o país. O vazio sanitário é o período contínuo de no mínimo 90 dias em que não é permitido plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. Essa medida fitossanitária é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja, doença causada por um fungo que pode gerar grande prejuízo para o agricultor. Em Goiás, o período de vazio sanitário será de 27 de junho a 24 de setembro deste ano. O armazenamento, comercialização e uso de vacina contra a febre aftosa estão proibidos em Goiás e nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins e também no Distrito Federal. É o que estabelece a portaria número 574 de 2023 do Ministério da Agricultura e Pecuária, publicada nesta última semana no Diário Oficial da União. A medida é para reafirmar a suspensão da vacinação nesses estados que fazem parte do bloco 4 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Três estados integrantes do bloco vão manter a vacinação obrigatória. São eles, Bahia, São Paulo e Sergipe. As revendas de produtos agropecuários poderão comercializar o produto para utilização em outros estados, onde a vacinação foi mantida. Mas é preciso obter permissão da agrodefesa. A Rússia anunciou o fim do embargo da carne bovina brasileira produzida no Pará. O embargo havia sido anunciado no mês passado, após confirmação de um caso atípico de doença da vaca louca, numa propriedade no município de Marabá, no Pará. Vale lembrar que a restrição se deu apenas para a produção paraense. Outros estados brasileiros continuaram exportando carne para a Rússia. E agora chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E o Senar Goiás te leva para Silvânia, para conhecer uma pequena propriedade que se tornou lucrativa com produção de uvas. Isso depois de receber a assistência técnica e gerencial do Senar. Aqui são só 11 hectares, então não tinha como se expandir muito também para a produção de leite. E aí a gente resolveu procurar uma outra cultura para a gente mexer. E a gente resolveu investir na uva. E uma coisa boa que ajudou muita gente foi a questão da vinda da assistência técnica. Porque tudo que a gente vai produzir, se você não tiver conhecimento, não buscar conhecimento, a gente não vai ter sucesso. Fartava tanta coisa, a gente não sabia nada. Porque nós já estamos fazendo o que é mais importante. É trabalhando orientado pelo Senar. E aí quando a gente entrou aqui, tinha muitas plantas que elas não estavam produtivas. Eram muitas enxertas por serem feitas e isso impacta. Porque é uma planta que está ocupando um espaço que deveria estar sendo produtivo. Outra questão que a gente também está abordando é selecionar algumas variedades. Tem variedades de uva que tem uma aceitação muito boa no comércio. Até a uva sem semente, a uva Vitória, ela tem uma aceitação muito grande. Então a gente entrou no primeiro momento fazendo essa questão da enxertia, de completar, 100% das plantas tem que estar em produção na área. E isso garante a eficiência dos tratos, da adubação, da irrigação. O Senar, ele entra na propriedade, não é para fazer o produtor ser o maior produtor de uva, mas ser o melhor produtor de uva nesse caso. Então a gente não quer que ele aumente por si só a quantidade produzida. A gente quer que ele explore de forma racional todos os recursos disponíveis. Meu objetivo aqui com o Cláudio é transformar isso aqui tudo em uva. Mas tirando o dinheiro da própria uva. Hoje a gente sabe certinho quanto cada planta dessa gasta de adubo, cada planta gasta tanto de remédio, que tipo de combate que você tem que dar de herbicida, de fugicida. A gente sabe isso tudo direitinho, uma orientação que não dá erro, uma orientação honesta, certa e sincera. E o relacionamento da gente com o técnico é de quase que pai para filho. Que história incrível, né gente? Olha, e para ter a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, que é de graça, se informe um dos sindicatos rurais da sua cidade. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, uma técnica de produção de mudas em larga escala é uma alternativa lucrativa, gente. E também vamos falar da produção de goiaba, que pode ser aproveitada para dietas e também para receitas, viu? A gente vai trazer umas receitinhas para você já já, de sucos ou doces. Não sai daí! Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, olha, lembrando que você pode rever todas as reportagens, inclusive as receitas. E o que bom também que você está aqui com a gente, deixa seu recadinho que a gente lê com muito carinho. Ketchup é feito de tomate, certo? Nem sempre. Agora você vai conhecer uma receita diferente, deliciosa, viu? É muito boa, feita com goiaba, a fruta queridinha dos brasileiros. Ela é rica em fibras, antioxidantes e outros nutrientes, como as vitaminas A, B e C. Melhora o sistema imunológico, previne o câncer e até ajuda a emagrecer. Sem falar que é uma delícia! Vocês já viram aí, né? Eu estou falando da goiaba. Araça vermelha é a goiaba, pé de goiaba é goiabeira. Fruta nativa do Brasil, a goiaba pode ser consumida em natura, em sucos, doces, tortas e geleias. Apesar de não ter fama, tem mais vitamina C que a laranja. São cerca de 223 miligramas para cada 100 gramas da fruta. Nessa propriedade onde nós estamos, há 200 pés da fruta e a proprietária sabe fazer uma receita deliciosa que eu tenho certeza que você vai adorar com goiaba. Eu vou até levar essa daqui que está no pé, está madurinha, para ajudá-la na receita. Da produção, a gente veio direto aqui para a cozinha da Marina. A Marina que há mais de 10 anos produz goiaba, também faz doces deliciosos, geleias. E hoje ela vai ensinar para a gente uma receita super diferente, confesso que eu nunca experimentei, que é o ketchup de goiabada. Tudo bem, Marina? Obrigada por nos receber. Agora me conta, de onde veio a ideia de fazer essa receita? Então, tem já há 10 anos que eu trabalho com goiabas, aí eu faço geleias e goiabadas. Aí os meus clientes me pediram para me testar, fazer a receita de ketchup. E aí você me disse que fez até umas adaptações das receitas que já existem por aí, deixou mais a sua cara. Eu adaptei ela um pouco, mudei algumas coisas. Aí nós vamos preparar a golinha para vocês verem. Agora me conta uma coisa, qualquer pessoa em casa consegue fazer? Todo mundo tem um ingrediente? É fácil de fazer? É muito fácil de fazer. Os ingredientes todo mundo tem em casa, é muito simples. Para a receita você vai precisar de 5 colheres de sopa de azeite, 1 cebola picada, 5 dentes de alho picados, 5 tomates sem pele, 3 colheres de sopa de açúcar, 50 ml de vinagre, sal a gosto, 3 colheres de sopa de molho de soja. Gente, essa receita é feita no fogão e a Marina agora vai explicar para a gente como é que faz. Agora é com você, Marina. Então, primeiramente a gente coloca o azeite. A gente vai colocar o alho e a cebola, tudo junto. E vai deixar dourar um pouquinho. Aí a gente já coloca o tomate, sem pele, com cremeixe, não tem problema. Aí o sal, o açúcar, o shoyu e o vinagre. E logo em seguida você já pode colocar a goiabada. Aí passa no liquidificador, depois na peneira e finalizou. Agora é minha vez, né? Eu ainda não experimentei, os meninos aqui já até experimentaram, eu vou experimentar agora. E vem cá, vem cá, você vai me fazer companhia neste momento. Vamos juntas? Vamos lá? Ai, gente, uma goiaba é bom demais, né? Eu adoro. E o ketchup de goiaba, o pessoal fala ketchup de goiabada, fica tão bom porque você fica com aquele gosto agridoce, né? Mistura o sal com o gostinho mais adocicado da goiaba. Ó, vale a pena fazer, viu? E chegou a hora de mostrar as oportunidades de cursos gratuitos. Isso mesmo. Vamos lá? Pega o papel, a caneta, o celular para anotar. Quem sabe você não faz um curso desse e já se coloca no mercado do agronegócio. Produção de queijos especiais em Niquelândia, do dia 20 ao dia 22 de abril. Informações no Sindicato Rural da Cidade. O telefone está aí na sua tela. Tem mais curso. Curso na área de mecanização agrícola em Montevidil. O curso é sobre operação de GPS em máquinas agrícolas, dos dias 21 e 22 de abril. Informações no Sindicato Rural da Cidade. Telefone aí, ó, também na sua tela. Operação e manutenção de pá carregadeira em Vila Propício, entre os dias 22 e 24 de maio, gente. Informações no Sindicato Rural, então, dos trabalhadores rurais da Vila Propício de Goiás. Se interessou em alguns desses cursos, pois é, corre lá, viu? Tem um site também, se você quer saber mais oportunidades, tem esse site que aparece aí na sua tela, que é o sistemafaeg.com.br barra senala. Tem um monte de oportunidades, um monte de cursos para você e todos de graça. Olha só, técnica de reprodução desenvolvida por um pesquisador do Centro-Oeste. Promete criar mais de 500 mudas de uma só vez, gente. Espécies criadas em viveiros, por exemplo, podem ser reproduzidas por esse mecanismo, que se torna mais rentável e eficaz. É o caso do bambu, plantado para as produções de móveis. Vamos ver na reportagem como que funciona? Para decorar, fabricar móveis, fazer papel, construir cercas e até mesmo pontes. Essas são apenas algumas utilidades do bambu. Você sabia? Segundo os especialistas, o bambu está em expansão no mercado. A planta tem se tornado uma opção de renda na agricultura familiar. Aqui no Brasil, são mais de 200 espécies. E por isso, um estudo foi feito com o bambu. E a conclusão da pesquisa foi animadora. O estudo começou em 2012, através de uma parceria entre Brasil e China. A Embrapa conseguiu desenvolver um protocolo que permite a produção de centenas de mudas de bambu. A técnica para conseguir o resultado se chama micropropagação vegetativa. A micropropagação, como a gente chama também, é uma espécie que não há concorrentes técnicas parecidas que possam suprir a quantidade de mudas que a gente consegue a partir desse método. A partir desse método, a partir de um único propágulo retirado do campo, da espécie que a gente quer e da planta que a gente quiser, a gente é capaz de produzir aí, por volta de cinco a seis meses, nós podemos chegar até 500 mudas a partir de um único propágulo. Então, é uma técnica que é incomparável se nós formos compararmos com as técnicas convencionalmente utilizadas. Aqui na Embrapa, a planta é colocada nesses recipientes de vidro em uma temperatura de 25 graus. Não é uma técnica geralmente destinada para produtores se o destino dessa produção for apenas o próprio consumo. porque, como eu comentei com vocês, é uma técnica que vai permitir que o produtor tenha muitas mudas. O que nós temos pensado é fornecer essa técnica para viveristas, para biofábricas, que são aquelas fábricas destinadas à produção de mudas, que vão, então, fazer essa produção em larga escala. E a gente aí fala em milhares, algumas centenas, milhares, centenas de milhares ou até milhões de mudas para o setor produtivo. Através deste estudo, foram descobertas algumas vantagens, como a possibilidade de produzir maior quantidade de mudas em melhor qualidade, além da produção ocorrer em menor tempo. Outro ponto positivo é que o pequeno espaço utilizado para a produção e a técnica pode ser usada em qualquer época do ano. O método pode ser realizado por pequenos ou grandes produtores, biofábricas e até mesmo por viveiristas. A gente saiu daquele folclore que nós tínhamos inicialmente, que era pequenas lembranças, pequenos utensílios, e ele ganhou, então, espaço comercial no sentido que você pode produzir tanto madeira, laminados, papel, até ser utilizada para a recuperação de áreas degradadas, recuperação de vertentes, matas ciliares, composição de matas ciliares, então, uma espécie de múltiplos usos. Foi um estudo, então, com um resultado excelente na sua avaliação, então, vários benefícios. Eu acho que nós temos ainda muito a caminhar com a cultura do bambu, principalmente para os fins que essa cultura pode trazer para o produtor e também para a agricultura brasileira. Mas a gente acredita que nós estamos no caminho certo. E eu acho que o Brasil, com um pequeno esforço, nós podemos ser, então, grandes produtores de produtos de bambu. Gente, mais um intervalinho. Daqui a pouco, temos a nossa receita tradicional de domingo. E quando tem receita, você já sabe, né? Tem música boa. A receita é de fricassê de frango facinho de fazer, hum, e deliciosa. E a música fica por conta do talento jovem de apenas 15 anos dela, da Ashley Lana. O doce cabana agora foi trocado por um perfume com cheiro de massa. Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é feia de frango. A maquiagem dela agora é feia de frango. Se você achou certo ou encontrou um daqueles legumes gigantes, sabe, que a gente já mostrou aqui, ou frutas, manda também. Fez o prato, a receita do domingo, manda que a gente coloca aqui na telinha do AgroRecord. Vamos agora ao mercado agropecuário. Começando, então, pela cotação da soja. Aqui na tela, pra você, o preço médio semanal da saca, de 60 quilos. Em Catalão, a saca de 60 quilos está sendo negociada R$ 129,99. Chapadão do Céu, R$ 128. A variação da soja em Goiás nessa semana é negativa, 3,6%. Vamos agora à cotação do milho. Preço médio semanal da saca, de 60 quilos. A saca está sendo negociada em Mineiros, a R$ 64. Em Rio Verde, R$ 63,50. Variação do milho da semana aqui no estado, negativa também, 4,2%. Vamos dar uma olhada na arroba, então, no boi gordo? A arroba vista na cidade ocidental está sendo negociada R$ 245,00. Em Goiânia, R$ 254,00. Variação da semana do boi é positiva, 1,2%. Chegou aquela hora especial aqui do Agro Record. Música e comida boa. Hoje é uma mistura de Brasil e Estados Unidos, que combina com sertanejo e com fricassê de frango. E olha, essa receita é super prática e deliciosa. E a música, gente, é de uma menina muito talentosa e olha, com um coração enorme. É a Ashley Lana. Na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Iê, 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 no fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Gente, eu tô babando. Fiquei assim, ó, uns cinco minutos desse jeito. Babei. Que talento, que linda, que maravilhosa. E, gente, sabe quantos anos ela tem? Ashley Lana. Primeiro, deixa eu apresentar aqui, né? Não sei se é a educação, o André e o Gabriel. Tudo bem, gente? Obrigada. Que talento também. Sabe quantos anos dessa menina tem, gente? 15 anos. Por isso que eu tô aqui, ó, mais maravilhada ainda. Parabéns. Muito obrigada, isso é muito obrigada. Que linda, além de linda, né, gente? Um talento, assim, enorme. A gente não fala que tem 15 anos e quando a gente sabe, a gente realmente fica assim. Né, bobo, gente? A gente fica meio bobo também. Olha, que bom ter você aqui, né? Gravar com você, contar um pouquinho da sua história. Até porque a história dela é super interessante, viu? A gente vai fazer uma conexão aqui Brasil-Estados Unidos e ela já começou no Brasil mais fortemente, mas eu tenho certeza que você tem uma carreira linda pela frente. Amém. E de onde veio esse talento todo, menina? Então, tudo começou quando eu tinha 9 anos e não assisti uma apresentação dos meus primos porque um deles tocava piano, o outro guitarra. Começaram a fazer aulas lá na escola de música e a escola oferecia uma apresentação de final de ano como um show mesmo para os alunos. E aí, a cantora da banda ia cantar uma música que eu conhecia, uma música que eu cantava no chuveiro, cantava brincando lá. Mas eu nunca tinha pensado em ser cantora, cantora. Eu cantava porque eu gostava. Então, eu nunca tinha parado para pensar, nossa, vamos fazer uma aula de música? Então, a minha tia chegou para mim e falou assim, você não quer fazer uma aula de música? Eu falei assim, vamos! Claro, claro que eu quero! E eu já estava muito... Eu já estava pensando nisso de querer cantar porque a música, eu não sei explicar, é uma coisa muito... É uma coisa que eu não sei explicar, me toca de uma forma que me acalma. É talento, é talento. Exatamente. Ah, obrigada! Tem receitinha, essa receita, ó... É igual coração de mãe, né, gente? Aquela comidinha de mãe, pois é, porque a tia é a segunda mãe também, né? É, claro, claro que é. Então, você vai conhecer daqui a pouco a Satia, que vai fazer essa receita para a gente. Mas calma, 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 que antes dessa receita, vamos mais uma musiquinha, gente? Vamos! Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Me acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Ai, gente, Essa é daquelas músicas que bate a saudade, né? Porque hoje tem música, gente. Vocês sabem Quando tem música boa, talento aqui, a gente também tem uma receitinha para mostrar, para você fazer em casa, compartilhar com os amigos, com a família. Sempre é bom cozinhar, né? Cozinhar e ouvir música são duas coisas maravilhosas. É mesmo. E quem vai cozinhar para a gente hoje é uma pessoa muito especial para você. É muito especial. A minha segunda mãe, a minha tia, que veio me acompanhar aqui. E vocês vão ver. Cozinha muito, hein, gente? É isso que eu ia perguntar. Cozinha muito. Eu sei que você ama, mas sua segunda mãe é uma cozinha mesmo? Cozinha. Não pode mentir. Eu não estou puxando saco. Cozinha mesmo. Cozinha mesmo. Vamos descobrir, gente, se ela cozinha bem mesmo? Você tem que concordar comigo, gente. Vamos lá, porque hoje a receita, ela é ótima, fácil de fazer, agrada quase todo mundo. Eu, particularmente, adoro. É fricassê de frango. Vamos aprender, então, esse fricassê. Será que meio americano, brasileiro, aí é mistura? Vamos lá. Bora. Gente, fricassê lembra realmente casa de mãe, de tia, né? Tudo bem? Prazer te conhecer. Essa é a Edna, tia da Edna. Primeiro, deixa eu te falar, que talento. Esse talento, a beleza é de família, né, gente? Aí o talento. Menina, esse talento vem dela, porque não tem ninguém na família que dá conta de cantar no chuveiro. Vocês não têm noção. Não peçam pra ajudar a cantar, que fica uma tristeza. Porque nasceu pra isso mesmo, graças a Deus. Mas não vem da família, não. Mas, ó, todo mundo na família tem um talento. e vamos lá, descobriu o seu. Ela disse que é cozinhar. Você viu ali os elogios, né? Adora a minha comida e ela adora tudo que tem um creme branco. É uma coisa impressionante. Então, eu tento caprichar nas coisinhas que ela gosta e ela gosta de frango. Então, vamos fazer uma receitinha muito fácil de acompanhar. Sabe aquele domingo que você tá com aquela preguiça e você fala, ai, o que eu vou fazer? Você vai lá e manda o fricassê de frango com arroz na saladinha e fica mara. É isso aí, que a gente gosta. Comida fácil. Vamos lá, então, os ingredientes, Edna. O que que tem aqui? O que que leva? Uma latinha de milho, um requeijãozinho maravilhoso aqui. Eu coloquei mais do que um pote porque eu dei uma dobradinha na receita, tipo uma receita e meia. Penso que servem, assim, umas seis, sete pessoas. Azeitona maravilhosa. Creme de leite, gente. Dobrei o creme de leite, tá? Coloquei duas medidas. Duas latinhas de creme de leite, mussarela fatiada, batata palha. O peito de frango tem um segredo muito simples. Tudo que eu faço, eu faço com aquele alhozinho, assim, fresquinho, sabe? Que você soca na hora, que você dá uma picadinha na hora, que é o segredo da comida, né? O cheiro, gente, fica assim, sensacional. Vamos lá, então? Vamos. Então, a primeira coisa, desfiou o peitinho de frango de vocês, a gente vai começar batendo todos os ingredientes. O batidíssimo. Azeitona não bate, né? Não. Não bate a azeitona, a gente só vai dar uma misturadinha. Quando a gente dá uma refogadinha no creme, aí a gente vai misturar o frango junto com a azeitona e já tá pronto. Depois é só pra dar uma douradinha no forno. Na hora que você vê que ele tá, assim, ó, mais cremoso, olha, e a quantidade ficou bem bacana de creme com a quantidade de frango, tá vendo? Aí nós vamos esperar só um pouquinho pra ele dar uma encorpadinha e aí a gente vai montar na travessa. Eu já preaqueci o forno, tá? Tá 250. E aí depois continua em 250? Não, eu diminuo um pouquinho porque ele já tá aquecido. Mas é muito rápido, é só pra derreter o queijinho e a gente servir com a batata palha. E eu gosto de servir com o arrozinho branco. Porque é um acompanhamento muito fácil, gente. É um super almoço de domingo mesmo. Gente, o cheirinho... Hum... Ai, dieta. Não tem dieta aqui, tá? Não tem. Hoje, gente, hoje pode. A gente vai colocar aqui na travessa. Eu prefiro uma travessinha de vidro e tal. Vamos colocar aqui as fatias. Eu prefiro isso fatiado, mas se você não tiver em casa, não tem problema nenhum, tá? Não vai alterar nada a sua receita. Você pode colocar desfiadinho mesmo, não tem problema não. Aquele ralado, né? É, é ralado, desfiado. Ralado. Gente, então, vamos de mais música. Enquanto dá essa dourada, né? A gente espera o que ela diz que é muito no olho, você tem que ficar ali vendo. Agora você tem direito a uma música, pedir, né? A tia que é a segunda mãe, acompanha a sobrinha, ainda faz uma receita dessa, gente? Tem direito a tudo. Gente, eu amo a boiadeira. E uma boiadeira vai cair super bem. Então, vamos lá, gente. Vamos ouvir mais a Ashley. Música Depois que me conheceu Já que se mudaram Aqui pro interior Me deixo calo na garagem Pra andar de manga Lá no machador O cabelo chanel Deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra A unha de gel O doce cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de maço Ela que era cheia De não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela Agora é poeira A patricinha Virou boiadeira Largou o vinho Pra tomar cerveja A patricinha Virou boiadeira Agora, Ashley, me conta Todo mundo deve falar assim Ah, você é americana Tenho certeza Se você gosta do sertanejo Aqui do Brasil Se é um estilo Que você quer seguir Ah, você sabe tocar country Canta aí alguma coisinha O pessoal fala isso pra você? Fala Fala sim Lá eles perguntam Porque eles Os americanos mesmo Não conhecem O sertanejo Não tem esse estilo lá pra eles Então eles perguntam Ah, mas o que você canta? Aí eu falo Os estilos que você cantar Aí eu vou e menciono O sertanejo também, né? E aí eles falam assim Mas o que é sertanejo? Aí eu vou e menciono Tipo, um country Mais dançante Aí eles já conseguem imaginar Aí eu já mostro uma música E eles já Já ficam apaixonados Nesse estilo de música Porque é muito diferente pra eles E o que é a música Do sertanejo? Você fala assim Nossa, eu não sabia Que esse povo conhecia Tanto essa música Tem alguma que É super conhecida pra eles Tem, tem a Supera De Marília Mendonça Pra vocês é amor Mas pra eles Não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega a se iludir O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falando De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Gente, esse aqui já é conhecido De vocês A gente já gravou com ele Enfim, vários Vários colegas lá da Record Já gravamos pra rede Já gravamos pro Águia Já gravamos pro Balão de Geral Enfim É conhecido nosso Já é amigo E a Ashley Tava falando Da força Que o Lucas tem dado pra ela O Jenner Melo É o produtor A gente vai conversar um pouquinho Bater um pouquinho De papo com eles Pra saber o que que vem pela frente Que tem DVD Tem agenda E olha Como a gente falou Ela é uma grande artista Só tem 15 anos E que voz Eu tô impressionada Imagina quando você viu ela A primeira vez Não, eu encontrei ela Do outro lado do mundo Fui levar a turnê Do Guilherme Benuto Grandes artistas E aí recebi o material dela Pra provar Se ela podia participar Fazer a abertura do show E eu aprendi com o Cristiano Araújo Que a gente tem que dar A oportunidade mesmo Ainda mais se for talentoso For um grande talento Quando eu vi aquilo Eu falei Me manda seu material Pra eu adicionar você Nas turnês que eu tô levando Tem Matheus Cauã Pra frente Tem Thiaguinho vindo Aí eu falei Ela foi e falou Não tenho material ainda Falei Cara, vai pra Goiânia Que Goiânia Sai de Goiânia Com o material na mão E aí reuni O melhor time possível mesmo Que o mercado tem A oferecer Botei a produção Na mão do Gêner E plantamos uma sementinha Com a benção de Deus Que se tudo der certo Vocês vão ouvir muito O Ashley Aí pela frente Vai tocar o coração de vocês Já deu A gente vai ouvir Tenho certeza disso Porque ela tá só começando Tem muita coisa pra acontecer E parabéns Por essa iniciativa O Gênero é conhecido Do meio sertanejo também Tem aí na bagagem Grandes artistas E agora mais uma A Ashley Ela vem com essa proposta Da conexão América Ela tem essa raiz Americana Junto com o Brasil E eu acredito muito A música sertaneja Ela é muito eclética Ela abraça Todos os estilos Então quando você Traz as suas influências E faz esse mix Essa mistura Eu tenho certeza Que Ashley é sucesso Não só no Brasil Mas no mundo Gente o cheiro Disso aqui Vocês não estão entendendo Imagina o gosto O cheiro tá desse jeito Edna Vem que a sua sobrinha Falou Arrasou Muito bom Gostou? Gente tá muito bom Tão ficando por aqui Vamos saborear Faz lá na sua casa Você viu o tanto que é fácil Prático de fazer Como disse a Edna É aquela comida Quando você é pego De surpresa mesmo Viu? E vamos de moda Vamos comer Vamos ouvir moda Bora Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Manda de casa aí vai Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Entrega pra mim Cavalgue meu corpo Homem eterna Paixão Ai gente Ela é incrível Né? Olha Primeiro Obrigada Ao Lucas Led Por ter aberto a casa dele Pra receber a gente A nossa equipe E tá dando essa força enorme Pra Ashley O sertanejo tem muito disso Que a gente falou De um segurar a mão do outro Por isso que é sucesso Sempre Né gente? Obrigada viu Lucas Obrigada ao Gênero também E parabéns Por vocês apostarem Nesse talento aqui Porque essa menina Tem um monte de chão Pela frente Eu tenho certeza Que ela vai ser muito Já é estouro Vai ser sempre Sucesso pra vocês Viu? Receitinha fácil Faz e manda foto pra gente Gente O Agro Record de hoje Vai ficando por aqui Muito obrigada Tenha um domingo abençoado Que a gente volta A se encontrar Se Deus quiser No domingo que vem Tchau 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 Tchau